O Timor-Leste é lá com o jovem produtivo na liderança de aqui e futuro. O governo cria o campo de serviço para o jovem serão. O governo precisa investir no setor produtivo. 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 em longo prazo, afetam a qualidade de liderança, também a gente tem que ser secundária, depois a gente tem que ir para a Rai Liur, para a Austrália. Depois disso tudo, a gente tem que ir para a Rai Liur do que a Timor. A gente tem que ir para a Rai Liur do que a Timor. O Estado do Timor-Leste, a gente tem que ir para a Rai Liur, a Austrália, a Coreia do Sul, a Muto, a Rai Liur, Atosat, Nenulu, compostos do município Sanurresentolo, na região administração especial Oikusi, Ambeno, Rai Wá. Equipa Cobertura, GMN.